Dizer até com muita delicadeza que nós estamos até dispensando a missão do FMI. Eles estão aqui já há bastante tempo, vieram há muito tempo atrás aqui para o Brasil, porque tinham que fazer aqui, viviam sempre em desequilíbrio. E nós estamos até dispensando, dizendo, olha, pode voltar. Eu assinei agora há uma semana atrás, estão dispensados. Podem passear lá fora. Vieram aqui para prever uma queda de 9,7 e que a Inglaterra recai 4. Nós caímos 4, a Inglaterra caiu 9,7. Eu estou achando melhor de fazer previsão em outro lugar. Particularmente, tem um brasileiro amigo nosso, até se ofereceu para ficar como presidente do Banco Central Independente logo nisso. Eu falei, olha, só tem bônus se tiver bônus. Se ficar conosco dois anos, a gente considera. Se for para ficar um mês ou dois meses. E ir embora, não precisa não. É o Willian, um ótimo brasileiro, boa pessoa, tudo isso. Ontem criticou a gente pesada. Então eu estou devolvendo hoje, já que vamos ter um brasileiro que conhece bastante o Brasil e critica bem a gente no FMI, não precisamos ter mais aqui dentro. Deixa a turma lá fora, fala mal da gente lá fora, ao invés de falar aqui dentro também. Eu vou ter um brasileiro que conhece bastante o Brasil, já que vem aqui dentro também. E aí, se você conhece bastante o Brasil, já que vem aqui dentro. A gente tem um brasileiro que conhece bastante o Brasil, já que vem aqui dentro tem um brasileiro que conhece um brasileiro. Abertura